E é o seguinte, hein? A roça mais famosa do Brasil ainda nem tá no ar, mas já é um dos assuntos mais comentados do momento. É verdade, é verdade, Edu. A expectativa pra estreia da Fazenda 13, que acontece na próxima terça, é muito grande. Até agora, 10 peões já foram revelados. A cantora Fernanda Medrado foi o último nome divulgado. É, o mistério sobre os participantes continua, mas conheça agora os bastidores do reality show de maior sucesso do país, com a nova dona do pedaço, Adriane Galisteu. É real, oficial, chegou a hora de matar a saudade e a curiosidade também, né? Fala a verdade, todo mundo querendo saber quem tá em A Fazenda 13. E olha, já tem alguns peões garantidos. Estão lá os polêmicos Nego do Borel e Lisiane Gutierrez, a ex do cantor Wesley Safadão, Milady Mihaly, a funkeira Tati Quebra Barraco, a modelo Daiane Mello. Tem também a cantora polêmica, a Medrado, a atriz Valentina Franca Vila, os atores Vitor Pecoraro, Mussunzinho e o modelo Arcribiano. É mais revelação que você quer? Então tem nesse domingo também, viu? Olha aí, o apresentador Gui Araújo, confirmadíssimo. Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda, contou como é que acontece a seleção dos participantes. A gente foca muito na personalidade, né? E se aquela pessoa, mesmo ela sendo muito famosa ou pouco famosa, se ela vai querer ser ela mesma ali dentro do programa. Querer dar o máximo, querer competir e principalmente querer ganhar esse prêmio. Sabe o que eu fiz? Uma merda de ter tentado te ajudar. Quando a gente assiste através de uma tela, a gente consegue imaginar o que é viver de fato um reality, né? A gente chora, se emociona com os peões. Agora imagine que tá aqui. É muito sentimento envolvido, né? Não dá nem pra imaginar. Mas já percebeu que a gente vai dar um presentinho pra vocês, né? Sacou o cenário aqui atrás? Itapecerica da Serra, lugar famoso que abriga aí os peões. Hoje a gente vai embarcar no mundo da roça. Não, roça não, né? Só de ouvir esse nome já dá calafrio, palpitação. Então vamos fazer o seguinte? A gente vai apresentar pra vocês em primeira mão onde é que o bicho pega. Pra não estragar a surpresa, ainda não pode mostrar toda a sede. Mas eu vou dar alguns spoilers por aqui. A decoração é novinha em folha. A piscina tá linda. Enfim, é um ambiente maravilhoso pra descansar, tirar aquelas férias, né? Só que não. Eu falo a hora que eu quiser, o que eu quiser. Mas então fala na minha frente, não fica falando por trás. Pensa numa escada famosa. É exatamente essa aqui onde eu tô. Que aliás liga a sede até o lugar onde ficam os bichos. E onde foram protagonizadas várias cenas inesquecíveis de A Fazenda, né? Portanto agora tá aberta a nova temporada de brigas da Fazenda 13. Mas sem os piões na área por hora, o clima é de paz. Você vai conhecer agora um pouquinho da nova fazenda. E com uma anfitriã bem especial. Você acredita que ela já tava lá no meio dos bichos, gente? Mas eu tô sentindo aquele furacão, sabe? Loiro chegando. A gente tá testada, vacinada pra tá assim, né? Mais no tete a tete. Queria abraçar, mas não dá. Eu também. Já veio com essa intenção de abraçar, né? Adriane Galisteu brilhou no comando da quinta edição do Power Couple Brasil, aqui na Record TV. E agora tá completamente envolvida com A Fazenda 13. Olha aí, gente. Tudo pra vocês, porque aqui a gente capricha. Como eu sempre fui fã, telespectadora da Fazenda, agora a minha responsabilidade é trazer os olhos e a curiosidade de quem tá em casa pra vocês. É, o papo tá bom, mas é hora de colocar a mão na massa, minha amiga Adriane. Vamos nessa? Você já viveu de fazendeira um dia? Não, eu nunca vivi de fazendeira, mas eu tenho apreço pelos bichinhos. É, então vamos ver se ela leva um jeito. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, mas assim, eu já quero dizer que com bicho de pena eu tenho um pouco de aflição. Ah, então vamos começar de onde você menos queria. Poxa, já vai começar pelo mais difícil pra mim, gente. Ai, meu Deus. Como é que é isso? Elas são todas lindas, assim. Eric, o veterinário tá aí, né? Ele que ajuda pra me ajudar. Oi. Ah, o Eric aqui salvando a pátria. A primeira prova da nova fazendeira é pegar uma galinha. Será que vai dar ruim? Cuidado. Respira, Adriane. Segura pelas asas. Não vai bater asas na minha mão, né? Não, eu tô segurando. Só segura as asas, não aperta e pronto. Tá bom. Tá gostoso? Ai, que bonitinho. Gente, eu segurei uma galinha. É só fazer aí também. Olha, não é que ela mandou bem, ó. Muito bom, Galiste. Eu gostei. Mas, ó, hora da boia. Você sabe onde é que tem ração? Então, olha. Temos o sal mineral, mais a ração. Ovelhas. Ovelhas. Aqui, nós temos o cavalo. Parece que é tudo a mesma coisa, só que não, né? Calma, Adri, pausa, pra gente entender se a gente tá no caminho certo. O feno, a parte da alimentação, ele substitui o capim in natura, que é o verdinho bonitinho, ele é o capim in natura, só que seco e é o que faz a alimentação de forma mais segura e mais fácil. O trabalho dos piões com os animais é sempre supervisionado pelo Eric e também pelos outros veterinários da equipe. Ó, já que tá no teu caminho, eu acho que você pode assumir. E não é que a Adriane Galisteu fez sucesso ali entre as ovelhas? Experiência real. Quem tá feno, quer? Vem aqui, vem. Vamos ver. Ah, você gosta de feno? Olha! Você gosta? Olha, deixa eu ver se tem mais interessados aqui. Que bonitinho. Não? O sol de tapecirica, ou de tapecirrox, como a Adriane Galisteu diz, tá pegando. Ô, dureza, hein? Mas ó, Labuta não acabou ainda não. Teve o caso do Lion, ali a Jojo fez uma coreografia. Bom dia. Um beijinho. O sol já nasceu lá na fazendinha. Ih! Então a gente vai propor que a Adriane alimente agora o Colorado, que é o astro dessa temporada, hein, Adri? O que você acha? Bora? Você vai ter que fazer uma musiquinha? Eu quero saber se ele gosta de cenoura. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Será que você gosta de cenoura? Gosta. Com coreografia e música, vai que vai. Até agora a fazendeira Galisteu tá indo bem, vocês não acharam? Mas o jogo sempre pode virar, viu? Agora eu quero ver o balde cheio. Ah, meu Deus. Agora que são elas, ó. Tá pesado? Imagina, você já tá de ressaca. Depois da festa. Aí vem a gente encher seu saco aqui, você fala, o que que é? Vocês acham que ela merece outra chance? Peraí. Você ajuda? Quer que eu puxe e você vira ali? Não, tem que fazer sozinha no fio. Que tem que... Foi, é. A punição é sua. Ó lá. Vamos lá. Balde cheio. Vamos ver. Isso aqui é real mesmo, viu, gente? É realidade. Agora trava, né? Agora você trava. Agora trava aqui. Aí, gente. O bolo está cheio. A expectativa pra fazenda tá a mil. Atrás desses espelhos aí, ó, tem muita câmera pra registrar tudo o que acontece com os peões o tempo todo. E a principal novidade desse ano é que o Play Plus finalmente vai ter as multicâmeras que o público tanto pediu pra gente. Então, nessa temporada, o público vai poder acompanhar a fazenda por nove sinais diferentes. O seu peão favorito, saber o que tá acontecendo, escolher o que vai assistir. Na internet, a fazenda também sempre dá o que falar. Dessa vez, dois peões voltam. Mas não é pra roça, não. Você me explicou. A Lidy Lisboa e o Lucas Selfie, o Lucas Maciel, vão repetir a parceria deles da fazenda do ano passado. Ano passado, eles eram confinados. Nessa temporada, eles são os nossos apresentadores digitais. Eles vão comandar a cabine de descompressão e a live do Eliminado. Teremos cobertura também pela Record News. Daí é comigo. Chega, fica à vontade, comenta bastante. Eu, Fabiana Oliveira, e um time de críticos de televisão e especialistas em comportamento humano vamos debater tudo o que acontece em A Fazenda. Eu tô falando de A Fazenda News, que vai ao ar todos os dias depois de A Fazenda na Record TV. Vou pedir pra você ficar aí com a gente, porque vai ter muito fogo no feno ainda. Vai começar a sua visão. Então já anota aí. A Fazenda 13 começa na próxima terça-feira, dia 14, às 10h45 da noite. E como a gente não é bobo nem nada, tem temporada nova do quadro Respondendo Tweets, lá no nosso canal da internet. No episódio de hoje, quem vai pra Berlinda é a Adriane Galisteu, claro. Aliás, ela tá tão empolgada que aproveitou pra participar do Papo Reto. Faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular pro QR Code aqui da tela ou acesse o r7.com barra canal Domingo Espetacular. Segura o chicote, teu coiso é certo. Tá? Segura.